A primeira rotina, a rotina de reapresentação do grupo, muitos atletas novos chegando, então nós temos uma bateria de testes fisiológicos, clínicos, físicos, e depois de todos esses exames estarem completos, e ele vai a semana toda nesse sentido, até sábado e domingo inclusive estarão fazendo também avaliações cardiológicas. Nós começamos atividades no campo, um primeiro momento para a gente fazer os atletas se conhecerem, a relação com bola, a relação com espaço, começando a implementar a nossa ideia de jogo, mas logicamente que isso é uma questão progressiva que ao longo das semanas a gente vai evoluindo. Quanto à expectativa, ela só tem um foco, é o foco de vitória. O Ipatinga passa por uma reformulação positiva, o Ipatinga não fala mais em permanência apenas na primeira divisão do Campeonato Mineiro, Ele fala sim em se classificar para a próxima etapa, ele fala em disputar uma série D na sequência da temporada com muita propriedade, mas o foco sempre é a evolução diária. A cada ordinário de treino, nós, atleta, comissão, staff, diretoria, nós temos que sair melhor a cada dia do que entramos nesse mesmo dia. Nesse seu planejamento consta a ideia de se realizar jogos amistosos, jogos treinos, né, dito? E se sim, quantos no seu planejamento constam? Sim, consta, nós já estamos alinhando isso com a diretoria. A princípio, nós temos ainda a categoria sub-20 aqui, que ainda não viajou para a Copa São Paulo, então nós devemos ter sim uma ou duas práticas com eles aqui, em coisa interna, e também devemos buscar sim jogos amistosos com as equipes do futebol mineiro, principalmente aquelas que fazem parte do nosso grupo, que nós não devemos enfrentar na primeira fase. Então a gente poderia falar a princípio dois nomes, né, o Tom Bense e o Itabirito. E qual que é o estilo de jogo que o torcedor pode esperar do Ipatinga? Qual que é o estilo do jogo do Carlos Pimentel? Propor o jogo ou espera o jogo? Como será o Ipatinga 2024? As equipes que normalmente eu trabalho, elas têm uma característica bem definida. Eu gosto de um jogo posicional, eu gosto de um jogo de posse de bola, um jogo de superioridade, um jogo que ocupa o campo do adversário nas suas cinco faixas, né, que a gente busque sempre pesar na defesa adversária. E numa fase defensiva, a retomada rápida da posse da bola. Então o torcedor pode esperar uma equipe aguerrida, compacta, mas que sempre, do primeiro ao último minuto, tenha como foco e objetivo a busca pelo gol.